Música Você já ouviu falar em Constelação Familiar? A técnica é muito usada para resolver conflitos, como o próprio nome diz, familiares. Mas ganha novos contornos e ajuda também quem tem problemas na justiça. A Constelação Familiar vem sendo utilizada como reforço, antes das tentativas de conciliação em vários estados. O objetivo é esclarecer para as partes envolvidas o que há por trás do conflito que gerou o processo judicial. Vamos entender um pouquinho mais sobre como essa abordagem funciona? Acompanhe a partir de agora no artigo 5º de hoje. A nossa Constituição determina que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O programa Artigo 5º vai mostrar como essa abordagem diferente, conhecida como Constelação Familiar, tem sido usada para solucionar de forma mais rápida os conflitos e humanizar práticas de conciliação no judiciário. Para isso, nós vamos começar com Sam Storch, juiz de direito no estado da Bahia, pioneiro mundial no uso das constelações familiares no judiciário e também do direito sistêmico. E também com Isabela Oliveira, professora de comunicação da Universidade de Brasília e mestre em psicologia sistêmica. Obrigada por virem aqui até o estúdio do artigo 5º. Obrigada. O prazer é meu. Juiz, o senhor foi pioneiro no uso dessa técnica no judiciário. Conta para a gente um pouquinho dessa experiência. Bom, eu conheci as constelações, na época eu era advogado e fiquei maravilhado com a profundidade e a rapidez com que dinâmicas ocultas vinham à luz, de forma que as pessoas podem enxergar aquilo que está inconsciente, aquilo que está oculto e que as guia até relacionamentos conflituosos, até padrões nocivos, vícios, dificuldades que elas têm na vida. E quando eu percebi, eu descobri que o Bert Hellinger descobriu, a partir das constelações, a existência de ordens sistêmicas que guiam os relacionamentos humanos, então imediatamente eu relacionei com o direito, porque o direito também trata de ordem, trata de regular, de alguma forma, os relacionamentos para que tenham paz. Então, essas ordens sistêmicas, elas são naturais e quando elas são observadas, elas conduzem à paz nos relacionamentos. Quando elas são violadas, elas acarretam transtornos, dificuldades, conflitos. Então, eu comecei na minha prática profissional e quando eu me tornei juiz em 2006, adotar uma postura sistêmica própria das constelações para enxergar algo além daquele conflito que aparece no processo, daquela pontinha do iceberg. Então, com o conhecimento das constelações, nós podemos olhar o que está por trás dos comportamentos, dos padrões, das posturas humanas e facilitar com que as pessoas também enxerguem o que está guiando a si e o que está guiando ao outro. E assim se reconheçam e se comuniquem em outro nível, se relacionem em um nível muito mais harmônico. A professora Iaciana é estudiosa do tema, especializada. Qual é a sua visão sobre a constelação familiar? A minha visão atual sobre a constelação familiar é que ela vai muito além de qualquer tipo de processo terapêutico. Ela é, na verdade, uma abordagem que tem características filosóficas e, hoje, a compreensão mais próxima do que seja a constelação familiar é que ela é uma ciência, um corpo de conhecimentos sobre os relacionamentos humanos e, nesse sentido, ela é aplicável e já vem sendo aplicada em muitas áreas de conhecimento. Ela é um processo de autoconhecimento, ela é um processo que tem efeitos terapêuticos e que pode conduzir à paz entre as pessoas, entre as famílias e uma ampliação da consciência sobre todos os aspectos que ela se insere. Vamos conhecer, então, um pouco mais dessa experiência e entender como ela é usada pelo judiciário na solução de conflitos? Confira a reportagem. Os bons resultados estão consolidando a constelação familiar no Poder Judiciário. E a abordagem diferenciada é usada não apenas para questões de família, mas também para conflitos entre empresas e funcionários e, até mesmo, para pessoas que estão endividadas. A partir desses princípios, as pessoas veem as coisas com menos julgamento, porque não há, dentro da constelação, julgamento de quem está certo e quem está errado. Então, as pessoas começam a se desprender desses pré-conceitos e começam a se abrir para novas vertentes de solução dentro daquele conflito. A constelação familiar sistêmica é uma abordagem que foi criada pelo psicanalista alemão Bert Hellinger nos anos 70. O método identifica a origem de problemas que geralmente são passados de geração em geração nas famílias. E é justamente por esclarecer conflitos que o Poder Judiciário vem adotando o procedimento antes das sessões de conciliação e mediação. Esse tipo de abordagem começou a ser usado de modo pioneiro no Brasil em 2006, pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Juiz, a gente viu na reportagem que a experiência começou a ser usada com o senhor na Bahia em 2006. Qual a avaliação que o senhor faz desse tempo até os dias de hoje? Eu demorei algum tempo já utilizando a postura sistêmica própria das constelações que me facilitava muito o encaminhamento de soluções mais bem aceitas pelas partes, mais pacificadoras, compreendendo melhor as dinâmicas ocultas que estavam envolvidas em cada caso. Mas somente em 2012 é que eu fiz a primeira constelação familiar com uso de representantes, assim como o criador da constelação, o Bert Hellinger, faz. E, então, isso foi um marco. Em outubro de 2012, quando nós fizemos a primeira experiência, a vivência coletiva, na forma de uma palestra, que eu denominei a separação de casais, os filhos e o vínculo que nunca se desfaz. E aí eu notei que o impacto é muito maior quando a gente trabalha coletivamente, porque as pessoas se identificam com as dinâmicas umas das outras. E quando fazemos uma constelação de uma família, de um casal, isso tem um efeito que vai muito além desse casal. Tem pessoas que estão participando da constelação e que entram como representantes dos membros da família que está sendo constelado. Tem os que ficam só sentados, que não precisam se expor nada, mas todos os movimentos que acontecem na constelação e as dinâmicas que vêm à tona, elas influenciam um movimento interno em cada um. E isso repercutiu no índice de conciliações de todos os que estavam presentes. E cada vez mais isso aconteceu. Então, de lá para cá, nós fizemos experiências na área criminal, violência doméstica, questões relativas a drogas, questões de infância e juventude, adoções, trabalho em instituições de acolhimento. Então, ele tem se expandido muito. E hoje já temos uma pós-graduação com a participação de centenas de pessoas, uma turma já formada, diversos juízes do Brasil inteiro, advogados, mediadores, que estão utilizando esse conhecimento para desenvolver novos projetos e abrir novas frentes, trabalhando em penitenciárias. Os advogados estão se interessando cada vez mais, os advogados, desculpa, os tribunais estão se interessando cada vez mais e promovendo capacitações, palestras. É um tema que está na pauta de quase todos os tribunais do Brasil. E é fundamental, professora, ter essa qualificação, essa capacitação para as pessoas poderem atuar na constelação familiar? Claro, como em toda profissão. Como em toda profissão, a qualificação profissional faz toda a diferença. E essa pós-graduação especificamente, que o juiz Sam Stort faz referência, que nós fizemos a primeira pós-graduação no mundo em direito sistêmico, ela propõe um programa de ensino sistematizado, bem fundamentado, com três anos de duração, com cerca de 400 horas de estudo, que também envolve tanto a prática, porque dentro desse trabalho é muito importante a vivência. Uma coisa é eu ler num livro e estudar via internet alguns conceitos, e a outra coisa é eu incorporar esse conhecimento através de uma vivência. Então, isso é muito importante, muito necessário para o aprendizado do que são as constelações familiares, porque as constelações familiares, elas têm um aspecto filosófico, que é esse corpo de conhecimento que hoje nós chamamos de relingueciência, e ela tem um modelo de acesso a essas informações profundas, que é a representação em si, que é feita com pessoas, ou com bonecos, ou com papéis, e tudo isso exige um amadurecimento. Nós observamos que uma quantidade de horas, em torno de 400 horas aula, e também uma 400 horas divididas ao longo de um, dois, três anos, quer dizer, dão ao aluno uma experiência dessa abordagem que é inigualável. Todos se transformam e aprendem a partir de si mesmos. E esse tema despertou curiosidade entre os nossos telespectadores. Nossa equipe foi às ruas conferir o que as pessoas querem saber. Vamos à primeira pergunta, pode mostrar. Eu gostaria de saber como funciona uma sessão de constelação familiar. Todos os envolvidos participam? Professor Isabela, sim, é impossível não participar, porque quando nós observamos o que acontece dentro de uma constelação familiar, por alguns mecanismos, alguns fenômenos, por exemplo, como existem na parte da neurologia, essa ideia que nós temos neurônios espelhos que aprendem através do contato com a realidade, ou seja, quando eu observo uma constelação familiar, eu imediatamente estou também dentro dela. Então, não é apenas a pessoa que é constelada, ou as pessoas que estão representando, que recebem os benefícios, mas todos que estão dentro da sala recebem esse benefício por mecanismos que nós ainda estamos investigando, que vem, esse conhecimento vem de diversas áreas do conhecimento, vem da física e da biologia quântica, vem da filosofia, da própria psicologia. Qualquer conhecimento que a pessoa tenha acerca dessa abordagem filosófica, que ela leve para o seu dia a dia, Já ajuda, né? Muito. Existem muitas formas da constelação ser feita, não existe uma única forma, então pode ser feito tanto individualmente, quanto numa audiência, entre as partes envolvidas, com o uso de representantes, coletivamente, e existem formas que são não verbais, Então, a constelação, ela não expõe a pessoa, ela não envolve necessariamente a verbalização de algo, ela pode ser muito discreta, muito profunda, e sem a necessidade das pessoas se exporem. Então, quando faz coletivamente também, alguém pode querer colocar a sua questão para ser constelada, pessoal, e outra pode participar sem se manifestar, mas ela está conectada àquilo que está acontecendo. Ela está sendo atingida ali de alguma forma, né? Está, está, ela se emociona também, nós trabalhamos muito com meditações, com exercícios, movimentos sistêmicos, que não são necessariamente com uma constelação pessoal, então é um trabalho muito rico, no sentido das possibilidades de atender a necessidade das pessoas, sem precisar expô-las, de alguma forma. E como é que é feito esse convite, juiz, para a pessoa participar de uma constelação? A cada vivência mensal, nós selecionamos um tema, hoje eu trabalho em uma vara de família, então o principal tema são divórcios, guarda de filhos e alimentos, e nós convidamos algumas dezenas de pessoas envolvidas nos processos, a cada mês. Então, reunimos essas pessoas no salão e trabalhamos, primeiro eu faço uma palestra, uma explicação sobre essas dinâmicas sistêmicas, como é que elas atuam, como é que, o que isso tem a ver com essas pessoas, né? E como é que o judiciário está tratando disso hoje em dia, já sabendo que não é uma sentença que vai resolver o problema delas, que isso depende muito mais de uma solução, de fato, uma melhora no relacionamento, e faço algum exercício sistêmico que também tenha, com o qual todas elas possam ter contato, e depois faço algumas constelações das que se dispõem a isso. Mas elas são convidadas, as partes e os advogados, então elas ficam muito à vontade, normalmente elas participam porque querem, não são todos os que comparecem, então eu digo assim, continuamos à disposição para usar os métodos tradicionais, porque está na lei, e os processos têm o seu curso, mas os que participam recebem um benefício muito maior, e mais de 90% dos casos resultam em acordo, as audiências depois das constelações fluem de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, as pessoas se entendem muito melhor, a postura delas no processo se modifica para melhor, e os grandes beneficiados com isso são os filhos, que não sofrem com os conflitos entre os pais, e não vão mais precisar vivenciar a mesma dinâmica conflituosa que os pais vivenciaram. E nós vamos a mais uma pergunta a ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. A constelação familiar tem ligação com alguma linha religiosa ou espiritualista? Doutor Sami. Essas leis sistêmicas descobertas por Bert Hellinger, elas podem ser identificadas também com alguns princípios que estão presentes nas religiões, como o da inclusão, por exemplo. Todos têm o seu direito de pertencer. O próprio Bert Hellinger costuma citar uma passagem de Jesus quando ele fala que todos são iguais perante o Pai, mas isso não dá uma conotação religiosa para a constelação. A constelação é uma abordagem científica, existem diversas linhas científicas que explicam o fenômeno que acontece na constelação, e é algo comprovável no plano fático das famílias, essas dinâmicas que realmente se repetem de geração em geração. O que se está descobrindo agora é como é que acontece essa repetição e como dizemaranhar esses padrões para que as pessoas possam ter um bom lugar no coração para tudo o que aconteceu, do jeito que aconteceu, e a partir daí serem mais livres para fazer suas próprias escolhas na sua vida. Eu gostaria, inclusive, de acrescentar isso em relação ao que o Sami falou, com relação a essa ideia de uma abordagem científica, porque a gente vinha observando dentro da psicologia a repetição transgeracional de alguns eventos, isso inclusive foi chamado de síndrome de aniversário, ou seja, que determinados eventos se repetiam, inclusive numa mesma data, por isso síndrome de aniversário. Ou seja, essa ideia de que algo que vinha de gerações passadas influenciava o presente já estava dentro da psicoterapia. No entanto, Bert Hellinger avançou muito nesse conhecimento, porque ele desenvolveu um caminho de conhecimento, um caminho de acesso a essa informação, que passou a ser chamado de constelação familiar, que é um nome em alemão, Familiarfstelung, que na verdade significa representação familiar, mas não no sentido de uma representação teatral, no sentido de que aquelas pessoas estão ali, são colocadas e representam a uma outra pessoa. E nesse processo acontece esse fenômeno que hoje em dia nós chamamos de sintonia morfogenética, onde a pessoa que, por exemplo, no caso está no lugar da mãe, vai sentir coisas que têm a ver com aquela mãe, que não necessariamente são informações que aparecem no dia a dia, mas que estão numa dimensão profunda da alma, daquela pessoa e da própria família. Então, quando existe um acesso a essa informação profunda que está presente no inconsciente, quando ela emerge no processo de uma constelação familiar, a pessoa tem algum tipo de insight. Com essa nova compreensão, com essa nova perspectiva, efetivamente ela consegue ter uma nova abordagem, uma nova ideia sobre o seu conflito, sobre o seu problema. E aí ela fala, ah, então eu posso fazer diferente. Agora a constelação mostra isso. Agora a responsabilidade desse fechamento, de uma transformação efetiva na vida, isso vem com a pessoa. Então, tem um dever de casa. Pois é, juiz. E como é que é feito esse dever de casa? Depois que a pessoa foi para casa, pensou ali, ela volta para a audiência de conciliação, e aí o acordo é proposto? A constelação gera um movimento interno na pessoa. Algo nela se transforma. O olhar dela para o outro se transforma. O comportamento, a postura se transforma. Então, nós costumamos dar alguns dias entre uma constelação e a audiência, que é para que esse movimento aconteça interiormente e no relacionamento, e muitas vezes eles já chegam com o acordo feito. Na maioria dos casos, a situação, o problema às vezes evapora. Na maioria dos casos. Quando não é assim, as partes pelo menos se reconhecem, reconhecem a importância uma da outra, o lugar uma da outra, e facilita a comunicação para o prosseguimento do processo. E mesmo que seja necessário uma sentença, nós temos uma clareza maior também para que a sentença seja recebida com tranquilidade, porque as pessoas percebem que a sentença é aquilo que o campo delas está pedindo para que haja paz. E tem algum ramo aí do direito, algum tipo de processo que não se aplica a usar a constelação familiar de jeito nenhum? Olha, já existem experiências na área trabalhista, na área empresarial, na área criminal, em diversos tipos de crime, reabilitação, adolescentes, adoções, como eu mencionei. Em todos eles, a constelação mostrou que tem alguma contribuição na visão, na compreensão das origens e das soluções para cada conflito. Eu não vejo esses limites, mas nós estamos explorando. É um campo ainda novo e ainda tem pessoas abrindo novas frentes, novas experiências para novos temas, mas sempre que há um relacionamento e todo o processo diz respeito a relacionamentos, sempre que há um relacionamento, há um sistema formado. Então, nós podemos olhar sistemicamente e o sistema não se limita àqueles que estão visíveis. Sempre cada um traz dentro de si o seu sistema de origem, seja familiar, seja uma nação, seja uma religião, seja uma cultura. Então, tudo isso está presente no campo. E acontece muito, professora, da pessoa, a princípio, se mostrar reticente ali, não querer muito participar, para depois, quando ela vê o que está acontecendo em volta, ela entra no processo? Sim, é muito emocionante. As pessoas são tomadas por esse estado de presença, por esse movimento interno, como o juiz Sam Stort falou, que leva todas as pessoas que estão ali a esse momento de contato consigo mesmo e com uma verdade essencial profunda, que é o que está descrito dentro da Hellinger Ciência. E vamos à última pergunta, gravada pela nossa equipe. Pode mostrar aqui. Após a constelação familiar, a justiça dá algum tipo de apoio psicológico para a pessoa, caso ela precise? Como é que funciona isso, juiz? Tem algum tipo de apoio? A constelação não pretende substituir os psicólogos. Então, cada campo, cada ciência, cada campo de conhecimento tem o seu lugar. As pessoas que precisam do acompanhamento psicológico podem procurar um psicólogo. Aí depende da estrutura de cada tribunal. Mas eu não vejo que a constelação impõe essa necessidade. A constelação, ela mostra um movimento, ela traz algo à luz e ela respeita o poder de cada pessoa de lidar com a sua própria realidade. Eu já ouvi esse questionamento algumas vezes, mas eu não soube de nenhum caso e já foram mais de 1.300 pessoas que participaram das vivências lá na Bahia. Não teve nenhum caso de uma pessoa buscando um auxílio profissional por causa de alguma coisa da constelação. Às vezes, elas se mobilizam para buscar uma terapia porque estão vendo que isso é importante para elas. Que começou a fazer um efeito bom, né? É, porque elas querem uma solução, elas querem melhorar a vida, elas querem se aperfeiçoar. É importante dizer que ela tudo se soma. Ela se soma ao direito, ela se soma à psicologia, né? Você pode ter isso junto da educação, da administração de empresas. Então, ela adquiriu uma outra característica. É natural que, às vezes, são processos muito fortes, muito profundos, que a pessoa precise de um acompanhamento psicológico. Eu acho que, com certeza, tanto os tribunais como as escolas devem oferecer esse acompanhamento caso necessário. Mas, cada um também tem a sua força de vida e esse conhecimento vai transformando a pessoa de tal maneira que, muitas vezes, ela também não necessita. E você, acredita que solucionar conflitos judiciais de uma forma diferente, como em uma sessão de terapia, pode resolver um problema? A nossa equipe foi às ruas para saber se os cidadãos estão dispostos a compreender as raízes dos problemas que acabam gerando processos na justiça. Vamos conferir aqui. Se as partes fizerem o acompanhamento psicoterápico, eu acredito que pode minimizar muito as consequências dessa rusga entre as partes. Eu acho que sim. Eu acho que o diálogo leva ao entendimento. Pode ajudar. Pode ajudar a encaminhar, mas depende do tipo de problema. se for um problema muito grave, daí fica mais difícil de solucionar, mas pode encaminhar. Acredito que sim. Acredito. Acho que as terapias têm esse fundamento em tentar amenizar uma situação de conflito. Acredito que sim. Conversando, ajuda ambas as partes. Às vezes, a briga é por conta de problemas mal relacionados, aí um terapeuta pode ajudar, sim, resolver, por que não? É isso mesmo? É conversando que se entende, professora? Às vezes, é conversando que se entende, com certeza, as práticas de mediação e toda a psicoterapia comprova isso, mas também no silêncio, na meditação, no contato consigo mesmo, numa nova compreensão da realidade, também muito se alcança. E que panorama a gente pode traçar aí da constelação familiar juíza? Ela deve estar acessível a cada vez mais e mais pessoas que buscam o judiciário num curto espaço. A gente pode esperar isso? Olha, é isso que está acontecendo e as pessoas estão buscando isso. Nós vemos que as pessoas estão sedentas por algo que as liberte desses emaranhamentos, de tantos conflitos. Então, é uma opção das pessoas e é algo de muito valioso que nós oferecemos para elas, que é uma solução, que facilita a solução consensual, facilita uma solução satisfatória, uma libertação, facilita que o processo se encerre com um bom relacionamento entre elas e não com raiva, rancor, inconformismo. Então, a tendência é que isso aumente, porque as pessoas estão buscando algo além. Nós já vimos que as soluções adotadas até então não foram suficientes até agora. Surgem novas demandas, novas necessidades e a constelação vem apresentando essa possibilidade da gente passar por um novo nível de compreensão e de relacionamento também. Pois é, professora, e como a pessoa deve ir para uma constelação familiar para poder aproveitar o máximo possível? O ideal seria que a pessoa fosse livre de julgamento, livre de expectativa, intenção, medo, lástima e, inclusive, da intenção de querer resolver, de querer solucionar aquela questão. Ou seja, uma postura de abertura interna, de neutralidade, de centramento para que algo novo possa ser aprendido, uma nova informação possa chegar e, a partir disso, ela possa olhar para a sua vida, para o seu conflito de uma outra maneira. E se não estiver lá no tribunal que ela está, Juiz, como é que ela pode fazer para poder participar? Bom, existem inúmeros profissionais que trabalham com isso. Nós aconselhamos que se busquem profissionais com uma formação consistente, sólida. existem bons profissionais. Como isso ainda não é regulamentado, então a constelação vem sendo usada pelas pessoas, cada uma, da maneira que acha adequado. Mas que se tenha critérios, e, principalmente, eu vejo com bons olhos essa dedicação dos tribunais de capacitar os seus próprios servidores para que possam utilizar a constelação de suas mais diversas formas e também que tenha um critério para contratar profissionais para trabalhar com isso. É algo muito fino, muito bonito, muito delicado e com potencial imenso. É importante que não seja tratado apenas como uma técnica, porque uma técnica é algo externo, e a constelação, na verdade, é uma postura interna. Então, esse trabalho do próprio profissional de caminhar na constelação para mudar a sua própria maneira de enxergar, apurar a sua visão, apurar a sua postura, isso é mais importante do que um manual que ensine a utilizar uma técnica. E nós observamos na postura dos profissionais quando é que ele está sintonizado com essas leis sistêmicas e isso mostra a capacidade dele também de ajudar outras pessoas com isso. Bom, a gente teria muito mais a conversar, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. O artigo 5º de hoje fica por aqui. Professor Isabela, juiz Samy, muito obrigada por terem vindo até o artigo 5º. É uma honra, o prazer é meu. Igualmente. Obrigada. Obrigada.